Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer uma receitinha maravilhosa. Eu acredito que você vai gostar, mas antes de começar a receita, por favor, se inscreva no nosso canal caso você ainda não seja inscrito. Ative o sininho para receber as notificações e deixe um like nesse vídeo, assim você vai ajudar muito a fortalecer o nosso canal. A nossa receita de hoje é um queijo delicioso. Para o queijo vamos usar 1 litro de leite, 3 ovos, 200 gramas de nata azeda, estou usando essa que comprei aqui no mercado japonês, e uma colher de chá de sal. Numa panela vamos colocar o leite, vou acrescentar o sal e vou ligar o fogo. Vamos bater os ovos e vamos adicionar a nata azeda. Na hora que o nosso leite estiver para ferver, vamos jogar essa mistura na panela. Vou usar essa vasilha, que é especialmente para queijo, né? Aqui está a forminha. Só que eu vou forrar a forminha com essa redinha. Começou aí a levantar a fervura, vamos colocar a mistura. Vamos misturar. E em fogo médio vamos deixar cozinhar por 4 a 5 minutos. E vamos desligar o fogo. E agora, gente, é só coar. Tampei com filme plástico e pressionei com os dedos. E agora vou tampar e vou levar à geladeira por 12 horas. 12 horas depois. Tirei agora da geladeira. Vamos tirar aqui o filme plástico e vamos virar nesse plato. Gente, olha que delícia. Que maravilha de queijo. Nossa, estou muito satisfeita. Uma receitinha fácil, rápida. É um queijo, assim, super saboroso. Eu espero que vocês gostem da receita. Muito obrigada por assistir o nosso vídeo. E fiquem com Deus. E fiquem com Deus. E vamos partir esse queijo delicioso. Gente, dá uma olhada nisso. Olha que delícia. Ah! E aí E aí E aí André Se inscreva no canal.